Tropicais, 2380 kHz. Na internet, educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio, educadora. Agora, no ar, ao vivo e em todas as plataformas. 2.2.1. Com Nani Camargo, Renata Reis e Luiz Biagioni. Oferecimento, grumos elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Olá, muito boa noite neste 2.1, o primeiro de 2018. Aliás, o primeiro de muitos de 2018. Muito obrigada por sua audiência. Espero que vocês tenham passado uma virada sensacional, assim como foi a nossa. Antes de falar do tema, quero dar boa noite ao Bia, a Renata, meus companheiros de trabalho. Agradecer aí pela parceria que começou no finalzinho do ano passado e tenho certeza que vai se estender aí por muito tempo. Boa noite, Bia. Boa noite, Nani. Boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui no primeiro programa 2.1 de 2018. Falando de um tema que antes de começar já está dando repercussão aí na internet. É verdade. Foi bem de passagem de ano? Ótimo. Muito bom. Maravilhoso. Com amigos e tudo. Foi muito legal. Muito bem. E o seu? Também foi muito bom. Graças a Deus. E você, Rê, boa noite. Oi, Nani. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite a todos que nos acompanham. Também passei uma virada de ano muito bacana com a família. E espero que esse 2018 aí seja assim igual esse início de ano, com um pouquinho de calmaria. Mas pelo jeito não vai, né, Nani? Esse ano é ano de eleição. Ano de eleição. Você não viu o programa da semana passada? Não, eu soube. Eu soube, Bia. Eu soube das previsões aqui. Então vocês acompanharam o programa? Eu cheguei a assistir. Eu procurei saber também. Gostei muito daquele cara que fez as previsões aí. Ah, você achou ele legal assim, né? Interessante. Interessante, entendi. A Renata gostou também. Gostei daquela moça. Principalmente a parte política da Rê Rê. Todo mundo falou que ela é muito boa. Olha aí, tá vendo? Bateu tudo o que ela falou. Eu quero me consultar. Qualquer hora eles disseram que eram consultas... Estão disponíveis, né? Eram consultas grátis, né, naquele programa. Vamos tentar entrar em contato. O rapaz cobra, viu? O rapaz cobra. Ah, ele cobra, né? Não é assim. Não é de graça. Ele vai chegar lá e vai chegando. Poxa vida. Muito bem. Bom, vamos começar então falando do tema de hoje, que é vidas em outros planetas. Você acredita? Você já viu ET? Ou então os chamados OVNIs, que são os objetos, né, voadores não identificados. Você tem alguma história pra contar? Mande pra gente a sua mensagem. Estamos ao vivo no Facebook. Estamos no WhatsApp 992-225-124. E também no YouTube pelo Educadora.tv. E hoje temos um convidado que nós esperávamos há muito tempo, mas ele estava lá... Mas há muito tempo. Não é das letras. É verdade. Não é, Rê. Estava difícil bater as agendas, né? Estava, é verdade. Mas também... Estava em outro planeta. Em outro planeta. São Tomé é praticamente isso, né? Professor Laércio Fonseca, que honra recebê-lo aqui nos estúdios. É claro que muita gente já te conhece, mas eu vou contar aqui. Professor Laércio Fonseca é físico, formado pela Unicamp, com especialização em Astrofísica e Cosmologia, estudioso e palestrante sobre o tema Vida Fora da Terra, há mais de 20 anos. Ele também tem o site. Quem quiser ir lá também procurar saber mais, é laérciofonseca.com.br. Mas espera um pouquinho. Acompanhe o programa, porque ele vai contar muita coisa por aqui hoje, né, professor? Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um grande prazer estar aqui com todos vocês, iniciando esse ano, não é verdade? Com esse tema maravilhoso, com esse mistério todo, que é a fronteira do conhecimento humano, né? Nós cientistas, nós sempre costumamos lidar com a fronteira do conhecimento humano. Então, e esse tema, vida extraterrestre, para um astrofísico como eu, que passei grande parte da minha vida olhando para o céu, olhando as estrelas, as galáxias distantes, pelos telescópios, pelos instrumentos ópticos, né? Para nós é muito simples entender isso. Porque se não houvesse vida extraterrestre, seria um grande desperdício de espaço. E não pode desperdiçar espaço, né? Bom, mas ó, para começar, você acredita, Biagione, em extraterrestres? Eu acredito em vida em outros planetas. Eu acho que, nesse sentido, o Laércio está certo. Conheço o Laércio há muitos anos, entrevistei várias vezes já em programas de TV. Considero meu amigo, respeito super a visão dele. É uma visão de uma pessoa que estuda há muito tempo, né? E tem experiências muito interessantes para compartilhar. Eu, num determinado momento, eu tive curiosidade também de pesquisar. Como todo mundo, eu acho que todo mundo chega um momento, né? Que fica, ou de onde viemos, para onde vamos, será que existe vida extraterrestre ou não? Eu fui ler os livros que faziam sucesso na época, né? Eram os deuses astronautas, do Erich von Däniken, que a gente até falava que antes de começar o programa, conversava com o Laércio. E depois outros livros, a gente teve aqui um camarada muito interessante, que foi o Carlos Castaneda, que falava sobre a ampliação da mente. Uns livros que fizeram sucesso quando eu era adolescente, né? O Lobson Rampa, né? Com certeza. E a gente sempre pensou nisso, eu sempre discutia isso com os amigos e tudo e tal. E eu tive uma visão, eu vi um OVNI. Em 1989. Ah, você viu? Vi. Em 1989, eu estava com um amigo jogando baralho na casa de um deles, alta noite. De madrugada, saímos e vimos um objeto que não tem explicação. Um dos amigos era da Força Aérea, fazia pirassununga, estava lá na escola de cadetes. E falou, olha, isso não é um avião e tal. A gente não sabe até hoje o que era. Depois, em Limeira, já em 93, quando a gente veio, eu vim trabalhar aqui para montar TV Jornal. Em 94, teve aqui um caso, o professor Lair, você talvez se lembre. Eu acompanhei muito esse caso. É, o caso do lado do Limeira Shopping, aqui do mato, que estava remexido no auge daqueles sinais, os agrolitos, né? Agrófilos. Agrólitos. Ou crop circles. Crops. Ou agrófilos. É quando a mata fica... Deitada. Como se uma nave estivesse descido, né, Renata? E amassado toda a plantação. Exato, exatamente. Isso já não é o agrófilos, isso já são marcas de pouso. Marcas de pouso. Os agrófilos ou crop circles. Olha só as imagens para quem está nos assistindo. Isso, isso é um crop circles, né? São na Inglaterra. 99% desses crop circles aparecem na Inglaterra. Assim, de uma hora para outra, sem nenhuma explicação, a maioria deles, né? Como se fossem realmente sobrenaturais. E até hoje ninguém conseguiu traduzir com precisão o significado desses símbolos. Num determinado momento, dois idosos vieram a público dizer que foram eles que fizeram e mostraram como é que faziam isso. É, isso sim, mas isso é uma balela porque para você fazer algo desse tipo e muito mais complexo demora muito mais do que uma noite, né? E os ingleses passaram a fazer vigílias constantes em determinadas regiões lá para impedir que isso acontecesse. Quando aparecesse um fenômeno dessa natureza, ele fosse investigado com bastante seriedade. Colocaram câmeras nos lugares e hoje esses ambientes são vigiados 24 horas por dia. E de repente aparecem em questões de minutos esses crop circles. E para que servia, Laércio? Só agora para fazer um interregno aqui no que eu estava falando. Para que você ia perder o tempo fazendo isso? Veja bem, veja bem. Na sua opinião. Na minha opinião. A primeira pergunta que tem que ser feita de uma forma inteligente é, por que na Inglaterra? 99% é na Inglaterra. Tivemos um caso aqui em Santa Catarina, no Brasil. Mas é um ou dois. Lá, a maior parte é tudo lá. Você está entendendo? Então, como que é? Aqui no Brasil nós temos Chico Xavier, nós temos todos os grandes médios e sensitivos. Nós temos uma forma de interagir com o invisível ou com o inexplicável de uma forma diferente, de uma forma mais espiritual. Agora, o europeu e o inglês não. Ele é extremamente cético, extremamente materialista. Então, a maneira como talvez você pudesse forçá-los a irem em busca de um mistério, de uma solução, é exatamente através da mente deles. Então, isso é um grande enigma. E os cientistas adoram esses enigmas, né? Os intelectuais adoram esses enigmas. Os intelectuais, os materialistas, principalmente, de filosofias materialistas, eles não buscam, através de uma espiritualidade, a sua explicação, a explicação do próprio movimento extraterrestre, dos ETs. Mas eles buscam através de fatos. E a Inglaterra, principalmente nas grandes bases nucleares americanas na Inglaterra, pousos de naves já foram verificadas. E, né, relatada pelos próprios oficiais dessas bases militares. Nós temos esse programa no History Channel, aí, que chama Arquivos Extraterrestres. Nós temos um outro programa, chama Contatos Extraterrestres. E tem um que chama Alienígenas do Passado. Que é, exatamente, a questão de você estudar a presença de extraterrestre ao longo de toda a história da humanidade, desde a pré-história até os dias atuais. A ufologia, basicamente, para estudo, ela está dividida em dois grandes ramos. A arqueofologia, que é tudo antes de 1947. Desde a pré-história até a Edson. E, após 1947, nós temos a chamada Era dos Discos Voadores, ou a Era Moderna dos Discos Voadores. E por que esse marco? Porque, exatamente, em 1947, houve uma grande onda de aparição de descovadores no mundo, coisa que não existia antes. E por que essa grande onda de aparições começou? Qual é a explicação? A explicação fundamental é o pós-segunda guerra mundial, com o tema da maior de todas as armas já descobertas pela humanidade, que são as bombas atômicas. Então, isso, com certeza, despertou nas civilizações extraterrestres, uma observação muito mais atenta sobre a nossa civilização, porque nós tínhamos a capacidade de, em 20 anos, destruir o planeta. E foi exatamente o que aconteceu. Na década de 60, nós tínhamos uma capacidade nuclear para destruir a Terra mais de 100 vezes. Certo? Então, isso alertou, talvez, as potestades celestes, de alguma forma, as inteligências extraterrestres, a ponto de ficarem observando o nosso planeta e a ponto de intervir em nosso planeta com as autoridades para impedir esse local. E como foi essa intervenção? Então, nós tivemos, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, contatados. O que são contatados? Os contatados são aquelas pessoas escolhidas pelos extraterrestres para serem os laranjas junto ao governo americano. Porque os próprios extraterrestres, eles dizem que eles não poderiam intervir direto com as autoridades, porque seria uma intervenção planetária. Seria uma mudança radical. Eles disseram isso para quem? Para os contatados. Ah, para os contatados. Não, porque você falou, eles falaram, eu falei, de repente falaram para você, eu não estou sabendo. E tal. Aí, quando eles disseram isso aos contatados, você vai ter, então, as informações de que por que eles escolhiam laranjas, não grandes autoridades científicas, não grandes autoridades militares, nem grandes autoridades políticas. Porque se eles fazem isso, é uma intervenção total no planeta. Você muda radicalmente as bases da economia, da política, da religião e tudo mais. Porém, esses contatados, então, eles eram contatados pelos ETs, iam para dentro das naves e faziam a ponte com o governo americano. Principalmente, nós tínhamos um caso famoso nos Estados Unidos, ele escreveu um livro, foi best-seller na época, um cara chamado George Adamski. Famoso, né? Ele tinha um carachá, o George Adamski tinha um carachá que nenhum americano nos Estados Unidos tinha. Esse carachá dava direito a ele entrar no Pentágono, em qualquer área do Pentágono, a qualquer momento, e interromper qualquer reunião do alto comando. Caramba! Inclusive, no Salão Oval do Presidente, ele podia interromper o Presidente a qualquer hora, porque ele trazia mensagens dos extraterrestres. E o Kennedy sabia disso, e na Guerra Fria, o Kennedy foi um dos caras que não invadiu Cuba por causa desse alerta dos extraterrestres, na crise dos mísseis de Cuba. Agora, eu acho que a grande questão, primeiro eu quero saber se a Renata acredita ou não, eu tenho certeza que existe, mas por que a gente nunca vê? Então, sei lá, uma pergunta besta, vai, vamos, vamos... Por que não descem aqui e aparecem de vez? Vou responder a sua pergunta, Nani. Eu não é que eu não acredite, mas eu talvez me falte conhecimento suficiente para ser convencida disso. E eu acredito que também isso acontece com muitas pessoas, tem muita gente que tira sarro, que zomba. Ah, extraterrestre, só pensa no extraterrestre, naquele serzinho do filme que faz, que tem o dedinho iluminado, né? E, assim, talvez me falte o conhecimento necessário sobre tudo isso. Com certeza, a ufologia é exatamente como qualquer outra área do conhecimento. O que é a vida fora da Terra. Como qualquer área do conhecimento, ela precisa de muito estudo. E não é coisa para qualquer um. Ufologia não é coisa para qualquer um. É para pessoas muito inteligentes, muito preparadas e muito estudadas, e com um grau de cientificação muito grande, tá? Porque, senão, você tem misticismo, mistificação... Isso. Porque daí mistura religião. Mistura tudo. É uma coisa complicada. E mistura religião mesmo, tá? Isso é normal, porque todos os seres humanos que estão buscando uma resposta para a sua existência vai se apoiar nessas inteligências que chegam. Quer sejam os religiosos, quer sejam os espíritas, quer sejam os cientistas, quer sejam os políticos, quer sejam a Força Aérea. Você está entendendo? Então, eu tenho contato com os militares há muito tempo no Brasil, há muito tempo no Brasil, certo? Desde 82, um capitão do Exército de Campinas andava do meu lado onde eu ia. Eu fui para dois congressos internacionais de ufologia em Brasília e ele era do meu lado. Vocês estão me entendendo? Porque ele acredita tanto ao ponto de querer mais conhecimento. Não só porque ele acredita tanto, mas que o próprio Exército colocava o cara do meu lado. Porque o Exército precisa dessa informação, ele quer saber o que está acontecendo. Quer saber o que estão falando. Por que você não se abre a chamada caixa preta, então? Porque, veja bem, você imagine, presta bem atenção, o governo americano chegar a público, isso é o que acontece. O que acontece é o que eu vou falar. Imagine o governo americano chegar na década de 60 com aquela guerra fria, com medo de invasão soviética, com a neurose que os americanos tinham. Quando os caras já fizeram aquele programa do Orson Welle lá, Guerra dos Mundos, que o pessoal se matou, por muito menos, né? E o governo americano oficialmente chega assim, a público dizia assim, olha, nós temos uma força extraterrestre altamente avançada, abduzindo pessoas, fazendo o que é em nosso espaço aéreo, e nós não temos absolutamente nenhum controle sobre essas forças. É, vai ser um caos, né? É, entendeu? Então, imagine, uma situação nessa. Imagina o governo brasileiro vir falar isso. Ou qualquer governo no mundo. Então, houve um acordo mundial, na ONU, inclusive, um acordo internacional, para que esse assunto fosse tatrado com o top secret. Certo? Só que o governo, ele não tinha uma, vamos dizer assim, uma cobertura total do fenômeno, porque o fenômeno aparecia para todo mundo. O fenômeno aparecia no mundo inteiro. Abduzia pessoas que não tinham nada a ver aqui e acolá. Você está entendendo? Então, o fenômeno veio para o planeta. O nosso programa está bombando aqui, visualizações. Só um adendo aqui, pode continuar. Embora as autoridades militares e políticas tentavam esconder o fenômeno, mas isso se tornou impossível, porque ele invadia todos os meios. Nós temos um caso em Washington, na década de 50, onde, durante duas horas, as esquadrilhas de UFOs ficaram voando sobre a cidade. Isso tem filmado, isso é uma coisa pública, jatos, os primeiros jatos que eram inventados na década de 50, começaram a ir atrás dos aviões, tocava a sirene de bombardeio estrangeiro, sabe? Aquele ataque aéreo. E não era ataque aéreo, era uma vazão de UFO. E o que eles estavam fazendo lá? Exatamente isso. Como você não pode fazer um contato de uma intervenção direta com a humanidade, porque isso seria uma intervenção total e uma mudança radical em todos os paradigmas de nossa civilização, e a nossa civilização não está madura para isso ainda, então, nós dissemos que isso são os primeiros passos, vamos assim dizer, de um contato que pode acontecer lá na frente. A humanidade, ela precisa ser preparada paulatinamente para aceitar a possibilidade e a ideia de que nós não estamos sós no universo e de que nós estamos sendo visitados e, em breve, a nossa civilização terá esse contato e fará parte de uma grande comunidade cósmica. E, professor, os sinais de que essas aparições estão acontecendo gradativamente para preparar, inclusive, a humanidade para esse grande encontro e contato final é inevitável. E vai ter guerra? Vai ser um encontro amigável? Não, claro, claro. Os ETs, se eles quisessem qualquer destruição em um plano, já teriam feito há muito tempo. Eles já teriam permitido isso? Já teriam feito há muito tempo. E outro, eu sempre falo como cientista, como físico, né? Os extraterrestres, eles não precisariam ter nenhuma... Igual você vê esses filmes de Independência Day, essas... Depois nós vamos falar de filme. Não tem nada a ver, professor? Esses filmes babacas aí, né? O ETV vem com essa ativa em todo mundo. Cara, os ETs, é só ele desviar um asteroide de 10 quilômetros, que para eles é a coisa mais simples operacional, ele acaba com a vida na Terra na pedrada. Mas por que é simples? É sem tecnologia. Mas como que ele consegue fazer isso? Porque se eles têm uma tecnologia tão avançada para atravessar distâncias... Mas a tecnologia é isso. Eles têm um iPhone lá em cima? Sei lá, um computador... Professor, como são? Isso para eles é muito primitivo. Como são? Qual é a forma? Vocês têm que entender que uma civilização que desenvolveu uma tecnologia para viajar de uma estrela para outra, eles estão um milhão de anos mais avançados que a marinha, um milhão, um milhão. E a ideia é que eles têm um milhão de anos mais avançados que a marinha, um milhão. Mas se você pegar a idade da nossa galáxia, a nossa galáxia vai ter 15 bilhões. O nosso Sol nasceu há 5 bilhões de anos. Só que 99% da galáxia já existia quando o nosso Sol estava nascendo, que são 200 bilhões de estrelas. Então, a probabilidade de você ter civilizações 10 bilhões de anos mais avançadas do que nós... Sem dúvida. É muito grande, então... Professor, como são? É possível saber como são esses extraterrestres? É, pelas descrições... Eles são feios, cabeçudos, emagrelos... Existem várias formas... Olha só as imagens lá... Isso não tem nada a ver, professor? Nossa, Bia, mas esse negócio aí, que bicho é esse? Você tem na casuística ufológica, os contatados, você tem assim uma gama de mais de 100 biotipos diferentes de seres contatados. Existem seres que nós chamamos de humanoides. O que são humanoides? Humanoides são todos aqueles seres que têm dois olhos, sabe? São bis... Mão, pé... Exatamente. Mão, pé... Exatamente. Isso. Então, eles vendeu os seres pequenos, nós chamamos de uma rosa de gole, que são os tarefos filhos velhos, nós pequenos. E humanos, idênticos a nós, mas muito bonitos. E alguns altos na faixa de 2 metros e meio de altura, mas humanos lindos, bonitos e maravilhosos, que parecem seres angelicais. Ah lá, esses são os goezinhos, que são chamados cinzas. Mas isso é um filme, é um... Sabe, isso é uma propaganda. Apresentações. Não, não, não é uma propaganda do filme. A Bernadette Groppo, a Bernadette Groppo está falando que ela está ligadona no programa, mas ela não queria ver um humanoide. Isso, é uma outra dúvida minha. É uma dúvida que eu tenho. As pessoas desenvolvem arquétipos, né? De que o que vem de fora, como seria o que vem de fora, né? Qual é a estrutura biotípica de quem vem de fora, né? Então, o ser humano, os cientistas, nós estamos preparados. Você veja quantas formas de vida diferentes nós temos no nosso planeta. Sim. Quando você vai estudar biologia, desde os mil organismos. Só o ano passado foram encontrados 50 mil novas espécies, animais. Então, então, e você não quer que todo mundo seja igual a você? É. A beleza do universo está nessa diversidade, nessa maravilhosa, né? Então, nós temos que entender que à medida que fomos para esse grande universo lá fora, que a gente está no quintal, a gente nem foi para a Lua direito, né? Nem para a Marte a gente conseguiu ir. Que não vai para a Marte, tá? Não vai. Eu consigo perceber que você não vai para a Marte. Nós não temos tecnologia para isso ainda. Tudo que você vê no cinema, esses anúncios, é ficção. Não há tecnologia para isso. Professor, é possível? Eu posso, qualquer cientista pode sentar comigo, eu mostro todos os erros de que eles não têm tecnologia para em Marte, o homem não está pronto nem preparado. Ele não volta de Marte se ele for, ele morre lá. Ó, é importante a gente dizer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, né, Bia? Que o professor Laércio Fonseca, ele tem milhões de visualizações no YouTube, tem um canal no YouTube em que ele é muito seguido, não é, professor? Mais de 100 mil inscritos. Posso contar uma coisa para vocês entenderem como as autoridades estão interessadíssimas nesse assunto e altamente preocupadas com isso? Há três meses atrás, eu estava em São Paulo dando uma conferência sobre ufologia. Ao terminar minha conferência, chegou uma senhora de uns 60 e poucos anos, se apresentou e disse, olha, professor, eu preciso muito da sua ajuda, né, por causa do seguinte, eu recebi uma incumbência da ONU, eu sou professora do ITA de Astronáutica, eu estou chegando ao Brasil agora e eu fiquei 15 anos trabalhando na NASA no projeto do ônibus espacial americano. E eu recebi uma incumbência da ONU, presta atenção, de ir para a Ósula, na Noruega, eu vou reunir mais de 100 cientistas de todas as áreas interdisciplinar e políticos e todos os mais, e nós temos que desenvolver um documento que será um protocolo internacional de como todos os países deverão agir diante de um contato extraterrestre. Uau! Uau! Viu, aliás... Então, a ONU está executando esse documento, porque o contato está próximo. Que bom, eu espero ver isso. Esse grande contato vai acontecer. Eu não sei se eu quero, mas assim, professor... Não, eu quero ver, eu só não quero estar sozinha à noite, entendeu? Eu tenho uma rua escura. Se houvesse um grande contato oficial com o nosso planeta, o que aconteceria com a nossa civilização? Eu super queria ver. O que aconteceria? Nunca parei para pensar, professor. Tem um filme moderno, mas ele é meio babaca, ele é bom até os 15 primeiros minutos, depois ele entra tudo que não é extraterrestre. Qual filme? Chamar A Chegada. Já viu, Bia? Ah, eu acho que sim. Você já viu, né? Mostra a chegada de uma nave que estaciona, só o fato de ela estacionar, já dá o rebu no planeta. E tem que estacionar uma em cada país, deve ser uma briga desgraçada. Tem que estacionar uma na China, uma nos Estados Unidos, uma na Europa. Porque você imagina se estaciona uma gigantesca nave nos Estados Unidos, e na China, e na Rússia não. Nossa, olha só, muitas perguntas aqui. Aí sim começa a Terceira Guerra Mundial, e daí eu quero ver os extraterrestres não vão conseguir parar com essa. Essa é a Chegada, olha a nave. Essa é a Chegada, a nave. Olha o trecho do filme, é uma nave gigantesca, isso aí causa um impacto. Esse filme é ótimo, o filme todo é bom. No começo, o único erro no filme é que os ETs não sabem falar português. Claro que ele sabe, sabe qualquer língua do planeta. É, eles têm a língua deles e precisa de uma linguista para poder ajudar na comunicação. E aí tem três anos para conversar com os ETs. Eu só queria fazer uma pergunta. No começo a Anani me perguntou se eu acredito, eu disse que eu acredito em vida fora da Terra. Eu também li bastante sobre isso, eu acho que realmente existe. Ah, a gente vai arrumar. Água, precisamos de água. O que eu penso é no que o Humberto Eco chamava de síndrome da boca grande, né? Até que ponto um grande segredo consegue ser guardado quando muita gente sabe sobre ele? Então. É exatamente isso. Mas é por isso que nós estamos falando aqui. Esse pacto que o professor falou, como é que... Por que você acha que nós estamos falando aqui? Você acha que não ia ter um maluco que ia querer falar sobre isso? Então, e de onde veio essa informação para a gente estar sentado e conversando? Mas é que você está falando, por exemplo, dos anos 60, Kennedy, né? Aí estamos lá nos anos 60, o pessoal sabe, tem Roswell, né? Tem área 51 que falam e tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E aí você vê um monte de aparições, você vê crop circles, você vê isso acontecendo e muita gente sabendo sobre tudo isso. E um grande pacto internacional de não falar sobre isso. Em todas essas reuniões, não tem a moça do café que ouve aquilo e depois vai contar para o marido? Tem, exatamente. Isso tem demais, é o que tem demais. Você está entendendo? E aí fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, porque ninguém acredita na moeda do café. Você está entendendo? A moeda do café não apita nada, coitada. Ela não é autoridade. O ser humano, por exemplo, hoje nós estamos numa época em que, na Idade Média, a Igreja era Inquisição. Ou seja, era Inquisitora. Só o que ela dizia era verdade. E o que ela não assinaria embaixo não era verdade. Hoje é a ciência. Se a ciência não assinar embaixo, não é verdade. Então não adianta o Zé da Esquina falar que viu o descovador. Exatamente. Vem autoridades, eu estou falando para vocês, são ex-ministros da Defesa do Reino Unido. É o primeiro ministro Paul Heller do Canadá. É o astronauta, o quinto astronauta americano pisando na Lua, declarando abertamente a presença de extraterrestres aqui na Terra. Agora, você quer o quê mais? Quem você quer que fale? O Papa, certo, teve material do Jorge Adams que é levado até ele. Então nós temos grandes autoridades que foram invocadas pelos extraterrestres para intervir durante os grandes governos na Guerra Fria para impedir o holocausto nuclear. Isso foi uma primeira parte. E é óbvio que tudo isso vaza, mais cedo ou mais tarde, vaza. Talvez até pelo nível que temos hoje de comunicação. Poxa, o famoso caso do coronel Urandi, que saiu no Fantástico e tudo, cinco dias depois ele se suicidou. Então era um cara, ele estava preparando o suicídio dele por outros motivos, por questões familiares e que estão mais. E ele tinha todo o material porque ele foi o cara que fez toda a pesquisa do caso Chupa Chupa lá no Pará, naquela ilha de Colares. E é um caso fantástico, onde a Força Aérea filmou o Ufa a 30 metros de distância. Tem vários relatos, tem muita gente que viu, né? E ele liberou tudo isso. Ele liberou essa história toda. Você está entendendo? E o Brasil forçando, os ufólogos forçando, o governo, a Força Aérea liberou muitos, mas muitos documentos oficiais sobre OVNIs. Bom, gente, o programa, assim, com muitas visualizações, muitas perguntas. Podem mandar as perguntas. Se não der tempo da gente falar, a gente vai mandar para o professor aqui também. Um assunto muito legal, Renata. E muitos comentários também. Muita gente, eu vou falar alguns aqui, professor. Alguém viu o ST aí? É, então, seria interessante que as pessoas que tiveram experiência, conte aqui para a gente, né? Manda um comentário. Manda também pelo WhatsApp, né, Nani? No 99222-5124 também. Tem a gente nos acompanhando da Suécia. Da Suécia. É, bacana. Rapidamente, ó, o Wilson Bardini, o Valfrido, salve. Um abraço ao Val. Ele diz que ele acredita, sim. A Solange Leitão, Juliane, está muito interessante. A Rosa RC, ela faz uma pergunta. Professor, em lugares montanhosos, com vulcões e muitos metais, tem muita incidência de aparições. Como se distinguem esses fenômenos naturais como raio globular de OVNIs? E, aliás, o que é raio? Eu também não sei o que é. Raios globulares são um tipo de raio que é diferente daquele que desce, que cai no solo, como a gente está acostumado, né? E são situações onde a descarga de energia, ela forma um globo e brilha durante muito tempo, alguns segundos, até eles desaparecerem. Mas isso é extremamente raro. É mais fácil parecer um descovador do que ter um raio globular. Nossa, sério? Olha... A probabilidade de parecer um descovador é 100 vezes maior que um raio globular. O Leandro Ramos diz que está super legal a entrevista. A Márcia Kawaguti, ela chama atenção aqui, viu? Ela diz, deixa ele falar, escuta o que o professor tem a dizer. Boa, boa. É isso aí. O Rolf Bergstrante, eu acho que é assim que fala. Desculpa se eu errei a pronúncia. Diz que está assistindo diretamente de Estocolmo, na Suécia. A Manuela Melo diz, amo o professor Laércio, sempre fascinante. A Lúcia também diz que está muito bacana a entrevista. O Eduardo Ramalho diz, Lala é o cara. O meu apelido é Lala. É Lala? Então a gente vai chamar ele de professor Lala. Professor Lala. Grécia Santos, a Maria Ferreira diz, boa noite desde Portugal. Eu acho que ela está em Portugal. Está em Portugal, claro. O William Lemes, um salve para o Lala. Ele é o cara. Samara Trentin diz que acredita. O Ivo Cardoso, acredito desacreditando. Eduardo e Camila diz, Laércio é fora do normal. Top. O Alain Juliane Santa Rosa, eu não entendi. Conquistariam com nanotecnologia, depois comunicariam. Estão conquistados. O Cláudio Sabino Luz, mas a visita para Marte já não ocorreu? Não, né, professor? Tribulada não, né? Só um sondas. Alessandra Vilac, muito agradecida ao Lala. Raquel Aline de Barros, professor Lala é Mara. Marcelo Matheus, pergunte ao professor Laércio o que ele acha de antimatéria. Começa a complicar, né? Não, antimatéria não é nada complicado, não. Antimatéria é uma descoberta que aconteceu na década de 60. Ela é teorizada já desde o começo do século passado, né? Sobre a existência de uma estrutura invertida dos átomos, né? O átomo clássico que nós conhecemos é o núcleo positivo e a eletrosfera negativa. Uma antimatéria é o inverso. Você tem um núcleo negativo e a eletrosfera positiva. Só isso. Isso foi feito em laboratório, já. E serve pra quê? É, serve pra uma fonte de energia, por exemplo, a Enterprise do Spock. Qual que é a fonte de energia da nave Enterprise? Pra antimatéria. Um núcleo de delete de antimatéria. Não dá pra fazer uma anticadeira. Agora, professor, uma dúvida. Porque a matéria não pode entrar em contato com antimatéria jamais, que ela se desintegra numa bomba um milhão de vezes maior que a bomba atômica. Puxa vida. Não queremos isso. Os seres extraterrestres, eles também têm personalidades como os humanos. Portanto, também são bons e podem ser ruins também. Depende. Eu acho que essa questão do bem e do mal, do certo errado ou do ruim, como você está dizendo, está muito ligada a um estágio de desenvolvimento da consciência humana, por exemplo. Nós somos seres muito primitivos. Nós disputamos o ego. Nós disputamos tudo. Uma ciência muito avançada, as civilizações que conseguem navegar pelas estrelas, teriam transcendido todas essas questões primárias, do conceito de ruindade e bondade. Isso é uma questão que a própria filosofia humana, daqui a alguns centenas de anos, irá transcender tudo isso. Eu acho que essa questão de bem e de mal só reside em mundos muito primitivos como o nosso, onde o ser humano nem sabe o que está fazendo aqui, nem sabe para onde vai. Está mais perdido que cego em tiroteio. Não tem o império do Darth Vader? Não, isso é bobagem. A força. Não tem. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que talvez possa complicar demais a história da ufologia, mas os grandes ufólogos, os grandes cientistas do mundo, principalmente na minha área, que nós estamos envolvendo uma área chamada física quântica e espiritualidade, onde a gente tem que entender o que é a consciência humana nesse padrão todo, né? E se a consciência, ela existe além da matéria, além desse corpo físico e até anterior a esse corpo físico. E o que nós estamos entendendo é o seguinte, eu acho que não só a própria existência humana na Terra, como a própria existência das inteligências extraterrestres, elas jamais poderão ser compreendidas, jamais, antes que a gente compreenda a vida após a morte. Outro que a gente compreenda é o papel da consciência humana, né, dentro desse universo e a natureza espiritual de cada um de nós. Porque nós não temos só essa natureza, mas por que as pessoas nascem, crescem e morrem? Qual que é o significado real disso? Você tem que fazer essa pergunta para o E.T. O E.T. também nasce, cresce e morre? Se ele cresce, nasce e morre, eles já descobriram o seu próprio espírito, já descobriram sua vida espiritual? O que o Chico Xavier e os Grandes Mendes vieram fazer no Brasil todo esse tempo, mostrando uma realidade subjetiva da vida após a morte? Então, o questionamento é muito maior do que vocês possam imaginar. Não é questão de você ficar correndo atrás de um disco voador ou de um objeto tecnológico. O importante é que... Não é simples assim. Não é simples. Ele envolve mudança de epistemologias, mudanças na capacidade do pensamento humano, da religião humana. Isso mexe com todos os canais. Inclusive, o Chico Xavier falou sobre os extraterrestres, né? Por exemplo, eu participei de um documentário feito pela Pousate Filmes, que fala exatamente de um trabalho do Chico Xavier, que é a Data Limite. Data Limite, isso. Então, esses caras fizeram um documentário, Data Limite, segundo o Chico Xavier. E depois eles fizeram um outro comigo, um especial comigo, chamado Data Limite e o Projeto Terra, onde só eu participo. E aí o que a gente coloca exatamente é essa questão fundamental, que o fenômeno extraterrestre, a vida extraterrestre ou a própria vida em si, ela tem que ser entendida nessa questão. E os grandes físicos quânticos, nós estamos trabalhando intensamente nisso, inclusive para demonstrar a existência da matéria astral. Onde você tem sociedades astrais, subsistificadas, cidades astrais, como o Chico Xavier sempre escreveu no livro Nosso Lar, que é o famoso filme espírita que foi lançado aí. E eu conheço todos os produtores do filme, são meus amigos, do Rio de Janeiro. O próprio ator, que fez o papel de André Luiz, é meu amigo. Então, onde a gente está chegando? A gente está chegando num paradigma, onde as questões mais importantes é a autodescoberta da própria natureza humana e da transcendência do ser humano. Onde ciência e religião e espiritualidade vão se fundir. E o fenômeno extraterrestre está integrado dentro disso, tudo isso. Por exemplo, a ciência moderna, nós já descobrimos mais de 1.500 planetas orbitando outras estrelas além da nossa. Então, a ciência está completamente convincente de que planetas orbitando estrelas é uma coisa extremamente normal e comum. Não há uma coisa em comum. E já encontramos mais de 50 planetas muito parecidos com a Terra. Com a probabilidade de vida, está em zonas habitáveis, que nós chamamos. Então, é que o conhecimento humano é muito pequeno em relação ao universo. Mas então, essa questão do conhecimento... Rê, lê até essa mensagem aí. É, o que eu gostaria de dizer. Tem uma pessoa que fez até uma crítica, foi até uma pergunta que eu fiz, assim, né? Que o professor está, enfim, é tão estudioso que falar sobre isso é tão importante, é tão profundo. E às vezes a gente faz uma pergunta besta que eu perguntei sobre essa questão de tecnologia. Mas é assim, eu não sei. Lê, lê. Olha, eu vou ler. O Ellison Telles, ele diz assim, foda é os entrevistadores, deveria ser, são os entrevistadores leigos demais. O Lala falando em tecnologia milhões de anos à nossa frente e a mina vem falando em iPhone. Tá fora. Tá louco. Vergonha. E daí, assim, até antes da... Né? Se o senhor me permite. Não, olha. O senhor vem falar de superioridade aqui, inclusive, né? De superioridade dos seres extraterrestres, né? Diz que, assim, a humanidade ainda, ela disputa ego, ela... Então a gente está falando de seres que muito provavelmente são superiores, inclusive, a esse tipo de crítica, né? É, porque a gente fala para todos os públicos, né? E que bom que ele é o fodão, né? Que não precisa desse tipo de resposta. A gente leigo mesmo. Exatamente. Eu não acho que é uma pergunta idiota você falar se um ET, ele tem cara de monstrinho ou se ele é bonito. Não, num programa, assim, bem popular como o nosso, Biajone, é óbvio que nós temos... A gente não está numa conferência física na Rússia, sei lá onde. Exatamente. A gente está falando para o grande público. Com claves de especialistas. Mas valeu, alfadão. Gostei do comentário dele, viu? Obrigada. É legal, porque uma vez, Biajone, eu ri tanto, né? Veio um mestre da Índia, em São Paulo, fazer uma turnê e ele tinha 110 anos de idade. 110 anos. É, era um cara que viveu nas montanhas, um mestre indiano, bem esotérico, bem espiritualistas. E uma jornalista da Grupo foi entrevistar ele e já tinha celular na época. Então, ela botou o microfone, olha, o senhor é um homem centenário, né? Quanta coisa o senhor não viu nesse planeta, né? Desde, né? Você viu a primeira guerra, a segunda guerra, toda a evolução da tecnologia. O que o senhor acha hoje, né? Olha aqui o celular. Hoje a gente pega, a gente conversa com qualquer pessoa no mundo. Ele olhou para ela e riu dela e falou assim, é, um dia vocês vão ser como nós. Vocês não vão precisar nem de celular, disso aí, para conversar com as outras pessoas. Vão conversar só mentalmente. É, pela mente. É, por aí. Por aí, deu tapa, né? Deu tapa, né? Um tapão. É, porque a gente não tem noção do que é um avanço tecnológico. Vocês têm que entender que em 50 anos nós fizemos um avanço tecnológico inexplicável. Inexplicável. 20 anos. É, eu estava, por exemplo, eu, eu, por exemplo, eu fiz unicamp, eu fiz a física toda no unicamp, até mestrado sem computador, sem microcomputador. Não tinha microcomputador. A gente usava 11,30, furava cartão. É. Então você vê... Eu fiz faculdade de processamento de dados em 89 e não tinha PC. Não tinha. Você tem ideia como que a coisa avançou hoje? O que nós ganhamos nesse final de século é a informação. Então hoje a informação, ela chega a todos, 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 todos. Professor, você acredita que a evolução do homem, a evolução da espécie, teve uma intervenção alienígena? Com certeza. Com certeza. Uma das primeiras questões que nós físicos debatemos é o seguinte. Você jamais joga um copo desse, ele vai bater, o senhor vai se espatilhar. Isso é uma lei chamada lei da entropia. Todo sistema deixado ao bel prazer da natureza, ele tende a um estado de entropia máxima. Ou o maior desordem possível. Essa é a lei fundamental que a física jamais... O sistema solar... Você tem todos os planetas girando num plano praticamente. Você não tem um girando 90 gramas. Assim, um outro girando. E por que que não? Exatamente porque se entrar um planeta que começar a girar num ângulo de 90 gramas em relação aos outros, com o passar dos milhões de alívio das forças, ele vai se alinhar. Então, porque todo sistema tende a esse estado de equilíbrio de mínima energia possível. Ele não vai sair fora dessas leis. E a vida é o seguinte. Você vai pegar, pra mim, um monte de carco de vidro desse copo, jogar no chão e vai me dizer qual que é a probabilidade dele virar um copo. O inverso, né? É nenhuma. É zero. É zero. Então, como que você pega um monte de átomos, joga e acha que vai virar um organismo vivo que, pra existir, todos os organismos, todo o sistema organizado na física, que a gente diz, para ele ser organizado, ele tem que gastar energia. A energia tem que vir pra manter o sistema organizado. Então, todo o sistema orgânico tem que se alimentar. Tem que comer. Tem que produzir energia pra manter o sistema organizado. Certo. Por exemplo, nós, quando nós morremos, acabamos de morrer, isso vai à podridão. Essas moléculas se esfarelam. A matéria, né? A matéria se esfarela. Por quê? Porque o que organizava não existe mais. E, pra esse sistema manter o organismo, tem que ter uma temperatura, eu tenho que comer, esse alimento tem que queimar, tem que gastar energia. Como um carro. Um carro pra andar, ele tem que gastar energia. Nada funciona sem gastar energia. Certo. E a vida não aconteceria naturalmente. Por acaso. A vida inicial ou a partir de um ponto? A vida biológica. A vida biológica. A vida biológica nasceu da sopa primordial. Então, essa é a grande mentira. Que a biologia sempre conta. Porque ela não tem outra explicação. Porque a biologia, ela não tá enxergando que existe uma consciência anterior à biologia. Que existe uma inteligência que cria a própria vida. Do jeito que ela quer. E projeta ela do jeito que ela quer. Até antes dos dinossauros, os dinossauros também foram criados por ETs. Por inteligências avançadas. Até os dinossauros. É, por exemplo, esse corpo humano, ninguém explica a presença deles na Terra. Mas por que que os ETs fizeram os dinossauros, se depois terminaram? Bom, depois de 400 milhões de anos também, né? Então, mas por que serviu? A experiência já foi útil. Era uma experiência? Na sua opinião. Não, na minha opinião é o seguinte. O lance é o seguinte, olha, nós acreditamos, Biajone, que a nossa vida é a única importante no universo, que o nosso padrão de inteligência é o mais avançado no universo. Isso é uma bobagem. Claro. Porque você vê o sistema de abelhas, por exemplo, ele é muito mais organizado do que nós. É nosso, com certeza. Então, você afirmar que as outras coisas não têm importância nenhuma, como você acabou de falar, o dinossauro, para o quê? Você está entendendo? De um outro ponto de vista, tudo que existe tem uma importância muito grande de existir. E outra, o ser humano não tem 40 mil anos na Terra. Os dinossauros viveram por 400 milhões de anos na Terra, num processo evolutivo muito grande. E eles foram extintos porque não era mais importante existir nesse mundo. E outras raças e outras formas de vida foram liciadas a partir de então. E é interessante que hoje a ciência sabe que a extinção em massa que nós temos ao longo da história é por questões astronômicas. O final do Cretáceo, que é o grande final dos répteis gigantes, que há 60 milhões de anos atrás, caiu um asteroide gigante aqui, na região do México, ali. E isso acabou com a vida praticamente do planeta Terra e demorou para o planeta se reestabilizar de novo e vir com essas formas de vida que nós temos hoje, nesses últimos 60 milhões de anos. O professor, o Vinícius John, ele está dizendo aqui, eu já vi sete OVNIs, o mais impressionante foi no interior de São Paulo, em Valinhos. Eu vi um objeto vermelho no qual pensei ser um helicóptero, mas eu já tinha certeza que era um OVNI, era um extraterrestre, pela ausência de ruído e pela fluidez do movimento. Repentinamente, ele soltou três flashes de luz em forma triangular que iluminou o céu como relâmpagos. Aí eu te pergunto, tudo isso que todo mundo fala que vê, enfim, esses relatos, quanto é mentira e quanto é verdade? Aí tem que analisar caso a caso. Com certeza, tem que analisar caso a caso, fazer as observações, testes de campo, análises de campo. E tem equipes especializadas nisso, viu? Tem equipes especializadas em fazer pesquisa no local, fazer levantamento. Mas isso, eu de menos. Por exemplo, nós temos um caso famoso nos Estados Unidos, em Phoenix, no Arizona. Bicho, é uma nave de 400 metros de tamanho. Visto por todo mundo, não é por meia dúzia, pela cidade inteira. É um absurdo, e ficou no céu parada durante horas. Isso há quanto tempo? Não faz cinco anos. Entendeu? É uma nave de forma de triângulo, uma nave triangular, gigantesca, andando devagarzinho. O céu passou, a polícia, todo mundo viu, todo mundo viu, filmado, isso aí foi filmado. Foi um auê. Foi um auê. É muito louco você dizer que eu não existo. Professor, eu estava, inclusive, no seu site, antes de nós iniciarmos a entrevista, e eu vi... Essa é a imagem? É essa imagem? Dá uma olhada. De Phoenix, essa que o senhor está citando, né? Deve ser essa. Mas, assim, é uma coisa absurda, é uma coisa que todo mundo viu. É, não tem mais... É gigante mesmo, né? É gigante, né? Não tem como falar que você não viu algo, né? E todo luminoso. Então, se você procura, você vai achar um material muito... Isso aí foi muito discutido nos meios ufológicos, entende? Nos congressos internacionais de ufologia, ninguém consegue dizer que não foi, que não é real isso. Fala, Rê, sua pergunta. Professor, eu vi, então, um tema de um dos seus cursos, o governo brasileiro e os extraterrestres. Me chamou muito a atenção. O que o governo brasileiro sabe? O que ele deixa de fazer? O que ele já fez e que a população nunca soube? Na verdade, não é só o governo brasileiro. Existe um acordo internacional de todas as autoridades militares e governamentais do mundo inteiro com relação ao fenômeno OVNI. Nessa questão, tudo isso tem que ser decidido na ONU. Essas decisões são tomadas na ONU com relação a qualquer relação com inteligências extraterrestres. Esse é um protocolo que já existe e eles estão elaborando novos protocolos. Eu conheço autoridades que estão trabalhando nesse caminho de preparar novos protocolos de como as nações deveriam agir diante da chegada e do contato de inteligências extraterrestres. Mas, por enquanto, esse protocolo diz que as autoridades devem ficar fora dos meios de comunicação, devem estudar e analisar os casos e compartilhar com grandes autoridades do mundo. Então, o Brasil compartilha com os Estados Unidos, agora não sei se os Estados Unidos compartilham com a gente toda essa sua informação, mas em grandes casos ufológicos aqui no Brasil, era comum nós irmos investigar e nós encontrávamos autoridades militares americanas no lugar. Às vezes, as autoridades americanas chegavam antes das autoridades militares brasileiras, para você ter uma ideia. Uau! O Gustavo Madson está nos pedindo aqui, tem muita gente comentando, ele está nos ajudando também. Agora, como é que se pronuncia isso, Renata? Fala sobre... Não sei onde você está. Aqui, ó. Astar. 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 Isso, muitas pessoas pedindo aqui no programa. Outros também perguntaram aqui nos comentários. É. Então, na verdade, na casuística ufológica, na casuística ufológica, alguns indivíduos, olha lá, contatam com uma figura angelical desse porte. E esse indivíduo, ele se intitula comandante em chefe de uma frota extraterrestre em nosso planeta. Esse rapaz. É. E a palavra Astar Shehan é uma palavra em sânscrito que significa a luz que mais brilha. Tá? Então, ele seria um dos grandes comandantes de todas as raças extraterrestres que estão operando nesse setor de nosso planeta. Então, ele seria o grande coordenador, vamos assim dizer, né? Segundo a ufologia que se apresenta aí, segundo alguns contatados, né? Porque existem também os paracontactados, né? É uma outra classe de contactado que são, por exemplo, um Chico Xavier. É um paranormal, um vidente que entra em contato, vê os ETs, diáloga com eles, fala com eles. E traz as informações. É, da mesma forma que Chico Xavier psicografa uma mensagem dos espíritos mortos, existem médios que psicografam mensagens extraterrestres. Eu me perdi aqui, mas tem um comentário em que uma ouvinte diz que acredita que o senhor seja um. É extraterrestre. Você é extraterrestre, lá lá. Eu acho que é o seguinte, posso dar uma informação para vocês? Pronto. Quem de vocês aqui acredita em reencarnação? Eu sou espírita, professor. Então, para mim é muito fácil falar sobre isso. Não acredita. Você não acredita. Eu não acredito em reencarnação, mas eu acredito em vida após a morte. Tá, então vamos tentar entender, vamos tentar fazer um cálculo. Se você é um indivíduo que acredita em reencarnação, vamos partir desse princípio. Não querendo ofender nenhuma crença, nenhuma outra religião. Se nós olharmos a linha do tempo, de oito mil anos antes de Cristo até a época de Cristo, em oito mil anos, segundo as estatísticas oficiais, a oito mil anos antes de Cristo nós tínhamos uma população do planeta de quatro milhões de habitantes. Já entendi. Quando você está exatamente na época de Cristo, tinha cento e setenta milhões no planeta. Ok? Se você chega no ano mil depois de Cristo, isso já são nove mil anos de história, quatrocentos milhões de habitantes no planeta. Se você acredita em reencarnação, se essas almas virem reencarnando, você vai ver que é impossível. A conta não fecha. A conta não fecha. Em 1850, a humanidade chegou no seu primeiro um bilhão de habitantes, em 1850. Em 1900, nós chegamos em 1,1. Então, de 1900 até 2000, que são 100 anos, chegaram no planeta Terra seis bilhões de habitantes a mais. E se você acreditar em reencarnação, esse espírito tem que vir de algum lugar. Sim. E ele não pode vir da Terra, porque não encaixa. E todos esses também chegaram de fora. Então, nós teríamos, segundo o próprio espiritismo, você teria seis bilhões de almas na sua primeira encarnação da Terra. Se ela está na sua primeira encarnação da Terra, ela veio de onde? Então, o questionamento fundamental é de onde vieram as nossas almas. É muito fácil para vocês que são religiosos, até cristãos ou católicos, acreditarem em vida após a morte. Se você acredita na vida após a morte, por que vocês não podem acreditar na vida do ET após a morte? Por que vocês não podem acreditar que existe uma inteligência muito avançada vivendo fora da matéria? Como você acredita? Fácil você acreditar. Precisa acreditar em reencarnação nessa discussão? Sim. É só você imaginar que as inteligências avançadas do universo moram fora da matéria. E aí elas poderiam ver o universo e nos olhar de uma forma completamente diferente. E seria louco e ilógico você acreditar em vida após a morte, como cientista como eu, isso não caberia. Por que essas inteligências que estão após a morte não podem conversar com a gente e romper essa barreira e dialogar conosco? Porque o universo é um universo aberto. E faz diferença acreditar ou não? A questão de acreditar, eu acho que as pessoas não devem ter uma crença tola. Elas devem ter uma crença baseada em fatos. Certo, então eu acho que por isso que é necessário muita pesquisa e muito estudo para que os seus paradigmas mudem. Seus paradigmas filosóficos e seus paradigmas religiosos. E eu digo uma coisa para você, todas as grandes inteligências que estudaram ufologia passaram por mudanças radicais, radicais na sua percepção de mundo. Muito bem, 8 horas e 55 minutos, olha só, muita gente participando, mandando seus relatos, muitos elogios ao professor Lala. Lala é pop. Lala canta, Lala dança, Lala foi jantaixi, depois nós vamos mudar os contatos do Lala. Com certeza. Agora a gente vai mostrar o depoimento do fotógrafo da Gazeta de Limeira, João Mantero. Inclusive muito amigo do professor Laércio, não é, professor? O João já caçou muito com o desculador, João. Ah, que limeira. E o João, hoje a Renata gravou, né? Gravei com o João. Um depoimento dele na redação da Gazeta, né? Exatamente. O João fala muito bem do professor Laércio e quem não fala, não é, professor? Então, o João, ele... A minha dívida eu não tenho. Não é? Melhor ter amigo do que inimigo, né, professor? João Mantero teve algumas experiências aqui na cidade, Nani, e ele contou pra gente. Vamos conferir, então. A minha primeira experiência, ela foi assim, de uma forma inusitada, que se eu não tivesse visto, eu não tinha acreditado. Eu tava de plantão, né? Tava na minha casa, mas tava de plantão pra Gazeta, e aí eu fui chamado que teve um acidente no pedágio da Anhanguera. E aí eu fui... Isso foi em que ano? Nossa, lembrar o ano é que... Mais ou menos. Isso faz uns 12, 13 anos, mais ou menos. Deve ter sido em 2002, 2003, por aí. E aí, quando eu cheguei lá, o que eu vi, eu não acreditei. Um caminhão que subiu em cima de um carro, com cinco pessoas dentro, não fez um arranhão em ninguém. Eu fiz as fotos e vim embora. E aí eu não sei por qual motivo, que ao invés de eu entrar pela entrada principal de Limeira, aí eu fui entrar pela entrada da Costa e Silva. E aí eu tava descendo pra ir pra casa, isso era umas duas horas da manhã, já era madrugada de sábado. E aí eu vi uma luz que chamou atenção. Na época, eu fotografava com uma câmera de disquete, né? Aqueles disquete que três e meio que eu usava, assim, em computador. E eu parei, né? Pra fazer a foto, e aí tava, deu uma dificuldade pra conseguir focar e tal, né? E quando eu consegui focar, aí que deu pra ver que, de dentro daquela luz, saíram, assim, mais três luzes. Mais três luzes saíram. Eu fiz a foto e tal, e aí depois o objeto aí acabou sumindo, aquelas luzes sumiram. Eu vim embora pra casa, e aí já na manhã de sábado, né? Aí que eu comentei na redação com um amigo aí, esse amigo me inventou de passar a história pra frente. E aí, eu fui com uma outra repórter pra Engenheiro Coelho, pra cobrir a inauguração de uma estrada que tinha lá, uma estrada nova. E aí, nesse meio tempo, aí começou o telefone tocada, o pessoal que via as fotos. E aí eu mandei ir acabando essas fotos pra uma revista, que eu acho que é a revista UF. Dá pra você descrever como eram essas luzes? Então, esse primeiro avistamento não deu pra descrever, por quê? Porque são dois problemas. O primeiro, que a distância tava muito longe, e o segundo, a intensidade. Porque era, assim, muito clara, e elas eram pequenas, né? Então, essa foi a primeira experiência. E aí, depois disso, eu tive, assim, outras experiências. Quais foram? Essas coisas fantásticas. Nessa mesma região, que é lá do José Cortes, aí teve uma época também, né? E 2006, 2007, por aí, mais ou menos, né? Era uma época que o pessoal começou a relatar que estavam vendo luzes lá. E aí, numa determinada, fui eu e uma outra pessoa. Tinha um pé de manga, né? Tava totalmente escuro. E aí nós ficamos lá. Só que a pessoa que tava comigo tava olhando pra um lado, e eu tava olhando pro outro lado. E assim, quando nós chegamos lá, aí olhando do outro lado, a gente tinha de frente a antiga cerâmica Batistela. Então, tinha um poste com uma luz e tinha uma luz do lado. Eu achei que fosse um outro poste. E eu continuei olhando pro lado, fiquei de costas pra essa luz, e essa pessoa que tava começou a olhar pra lá. num determinado momento, essa luz começou a subir. E aí, a pessoa não conseguia falar comigo, só me cutucava. E quando eu olhei, aí ela foi subindo, subindo, parou na nossa frente, né? Eu imagino que devia ter o quê de distância da gente? Talvez uns 300 metros e tal. E aí, eu com a câmera na mão, com a câmera na mão, e aí aquela luz, ela foi inflando, ela foi crescendo, 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 e eu não consegui fazer nada. Você ficou imóvel? Fiquei imóvel, então, é o que... Você lembra da sensação que você tem? Exatamente isso que eu ia falar. Você tem um monte de sensação ao mesmo tempo, que é assim, é impossível descrever, porque você sente ódio, você sente ternura, você sente carinho, você sente pavor, você fica totalmente paralisado, você não consegue fazer nada. E aí, aquela luz, ela foi, ela foi inflando, 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 né? E ela ficou num tamanho, como é que eu ia... mais ou menos o tamanho de uma roda, imagina uma roda de bicicleta, mais ou menos naquele tamanho lá. E aí, era assim, ela não era assim, totalmente redonda, não dava pra você ver que ela dava redonda, porque era tudo um raio em volta dela, assim ó, aqueles raios de luz, e a gente ficou olhando. E aí, simplesmente, aquela luz, ela... Explicar a velocidade que aquilo lá foi embora, não tem como. É inimaginável, né? E qualquer um que tiver essa experiência, vai ver que é impossível pro cérebro humano definir aquilo. A explicação que me contentou depois foi o seguinte, eu tava vendo alguma coisa que aí, de repente, deixou de ser. E depois disso, quais são as outras experiências? A outra experiência, eu tava chegando no final de ano, novembro, que era mais ou menos entre final de outubro e até fevereiro, era uma época que tinha, assim, alguns avistamentos em Mineira, deve ter ainda, né? Faz tempo que eu não saio por aí mais pra ficar olhando essas coisas. E aí, eu fui fazer umas fotos da cidade, perto do antigo shopping em Ragazzo. Pra ser mais exato, eu tava ali atrás de onde hoje é o CPP, lá perto das onoses lá. E aí, eu tava sozinho. E eu fiz as fotos, eu vim embora, né? Isso já devia ser já uma meia-noite, entre 10 pra meia-noite e meia-noite e 5 por aí. E aí, eu vim. Quando eu desci a Avenida Laranjeira e que eu saí no Anel Viário pra seguir rumo ao Jardim Santo André e tal, né? Foi só aí que eu percebi que eu tava sendo acompanhado por três bolas grandes. Um pouco maior do que bola de basquete. Eram três. E eu vinha vindo pelo Anel Viário, né? E as três bolas, numa certa distância, assim, me acompanhando. E o engraçado é que eu tava com uma câmera em cima do banco, que eu sempre carrego uma câmera e uma lente grande justamente pra isso, né? E aí, simplesmente, aquelas três bolas, aquelas três esferas me acompanhando, né? E aí, eu comecei a achar que fosse avião. Aí, até que quando chegou na altura do Jardim Santo André, do Batalhão da Polícia Militar, aquelas três músicas foram abaixando, 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 abaixando e sumiram no bairro. Aí é que eu me toquei. Falei, mas avião, essa hora... João, nós vamos continuar essa discussão nos estúdios. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Mais uma coisa aqui. Aê! Muito obrigada, João Antero, pela participação, pelo relato. Aliás, Renata, muitas pessoas comentando, né? Nossa, até... Perguntas interessantíssimas. Mas antes, vamos falar do Cangaru? Cangaru. Vamos lá. Vamos falar do Cangaru, que volta a atividade quando? Amanhã. 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 Então, amanhã, a partir de amanhã, vocês se preparem para dar um pulo lá no Cangaru, começando 2018, com o que tem de melhor para você tomar um chopp gelado, beliscos, petiscos, né, Nani? Olha lá, gente, no Cangaru. Professor, fizemos um programa direto do Cangaru, foi muito bom. Próxima vez, nós vamos convidar o professor para fazer o programa lá do Cangaru. Ele leva o violão dele, porque o Lala toca violão. Também, tem mais esse talento? Amanhã vai tocar. Pô, nós temos a nossa banda, a nossa banda oficial, chamamos Véio de Guerra, a gente Véio de Guerra. Toda quarta no Blues Bar aqui. É mesmo? Toda quarta no Blues Bar. Que legal. Vamos levar eles lá para tocar no Cangaru. Um dia que nós vamos lá, vamos fazer um programa direto de lá. Cangaru volta amanhã, né, Nani? Qual que é o endereço lá do Cangaru? Está acompanhando a gente. Está acompanhando o programa. Logo volta a Limeira. Um grande abraço ao Luiz Matos. E a gente tem que falar também da Gromos Elevadores, né, Lia? Vamos falar da Gromos Elevadores, porque você acha que elevador é uma coisa muito cara, é uma coisa que... É, não preciso de elevador na minha casa, nem na minha empresa, mas a verdade é que você colocar um elevador na sua casa ou na sua empresa vai valorizar o seu imóvel, né? Você vai ter um elevador ali, isso vai elevar muito, né, o valor ali do seu imóvel. E também é uma comodidade. Hoje o elevador, ele é importante pela comodidade, também pessoas que precisam, né, se locomover, não conseguem subir escadas e tudo, você precisa ter um elevador para atender bem o seu cliente. E a Gromos Elevadores é uma empresa de Limeira e você tem que conhecer gromos.com.br, contate o pessoal, bate um papo que com certeza você vai ficar impressionado lá com os valores e vai colocar um elevador lá na sua casa, na sua empresa, isso vai valorizar muito o seu empreendimento. É, o telefone da Gromos é o 3704-2448, 3704-2448. Pergunta. Posso fazer pergunta aqui? Nossa, olha... Daqui a pouco a gente tem que fazer, vai. Mas a pergunta que é super interessante, uma pergunta simples, mas que todo mundo pergunta, né? Simples, exatamente, que uma boa parte da população quer saber. Professor, porque toda vez que alguém filma um UFO, a imagem nunca é boa? Quem fez essa pergunta? Foi, desculpa, o Edson VT. Bom, em primeiro lugar, porque nossos equipamentos são muito ruins, né? A gente acha que é bom, mas não é. Hoje, uma câmera que seja Full HD para nós, ela é muito boa a 30 metros de distância, mas passou de 70 metros, a distorção da imagem é grande. E o UFO está no céu, né? As imagens estão noturnas, às vezes. Não seriam os extraterrestres tentando impedir, interferir de alguma forma. Não, não, não. Isso é totalmente a nossa incapacidade tecnológica de fazê-lo, né? Entendeu? Então, como eles estão sempre a distância, 300, 400 metros de distância, aparece uma ponta de luz no céu, que você nem vê os contornos da nave, mesmo a olho nu, quando você taca uma lente, você não tem uma primor de imagem fantástica a esse respeito. Porque hoje os celulares, as câmeras, né? Mesmo que tenha 4, 5 pistas, mas não tem zoom. Você está, a causa da distorção da imagem lá na frente. Quem conhece um pouco de fotografia e de física sabe, né? Por isso, é difícil você ter uma imagem clara, fantástica, objetiva de um fenômeno UFO, né? Principalmente quando eles ocorrem a muita distância. E tem um problema, os UFOs não podem, não podem viajar muito baixo. Porque eles dão um blackout na nossa eletricidade toda. Eles sabem disso. E a gente sabe, na casuística, que uma nave um pouquinho grande, o seu sistema operacional e navegacional, eles funcionam com antigravidade. E todas as vezes eles criam um campo muito grande em torno da nave para fazer essa movimentação. E por isso que às vezes a nave brilha toda inteira, luminosa, porque ela cria uma ionização atmosférica em volta, não, é como se fosse uma lâmpada em leão, assim, né? O campo que ela gera, gera um campo de ionização em volta dela, ela fica brilhante à noite. E isso, ao passar próximo a grandes cidades ou a grandes redes elétricas, começa a dar blackout no sistema. E dando esse blackout no sistema, eles têm que ter uma altitude acima de 500 mil metros para não haver esse efeito. O Spielberg já sabia disso quando fez contatos imediatos. Exatamente, é óbvio. Sabe por que o Spielberg sabia? Não é que ele sabia. Ele contratou cinco grandes cientistas para ser o seu consultor para fazer aquele filme. Um físico foi consultor da NASA no projeto Blue Book, que se chama J. Allen Heine, que é um astrofísico, que colocou toda essa parte dos breakouts no programa. Gosta desse filme, professor? É um dos melhores. É, a gente vai falar dos filmes, eu quero que o professor fale se aquilo é besteira ou não, né? Depois do intervalo nós vamos falar dos filmes. Mas tem até um convite. A única coisa que não aconteceu é o contato final do filme Spielberg. Tudo antes já aconteceu. Fala, Rê. Tudo antes já aconteceu. Legal. Professor, o Jean César, ele faz inclusive um convite ao senhor, mas é importante dizer que todos os seus contatos estão lá no site, né? Laércio. Com certeza. .com.br. E tem o Facebook dele também. Também tem o Facebook. Ele diz o seguinte, professor, eu convido o senhor a me ajudar a desvendar o que vejo em minha casa em dias de tempo bom. Vários objetos voadores não identificados, ele diz, acompanhe o tráfego aéreo e não é a aeronave. Então, essa é uma coisa a se observar, né? Tudo tem que estar no lugar, tem que estar com calma, com equipamentos, com binóculos, para a gente avaliar. Porque os objetos conhecidos na Terra têm duas características importantes. Faz um barulho desgançado. Um helicóptero é um monstro de barulhinho. Ainda mais os do Temer, que são os gigantes que tiveram aqui recentemente. E os aviões que não são helicópteros, eles não podem estacionar no céu. Eles estão sempre em movimentos e muito rápidos. Agora, como que você identifica um ponto luminoso no céu, à noite, que você pode identificar, pelo menos, no mínimo, que é um OVNI? E você pode desconfiar, não é? Quando ele para e faz movimentos, sobe, desce, lateral, em ângulos. Nenhum objeto humano faz isso. Então, quando você vê objetos fazendo movimentos estranhos no céu, que não são lineares, porque os nossos aviões só fazem movimentos lineares, e as curvas são muito abertas em nossos objetos. Não fazem movimento muito rápido, assim, em ângulo reto. E os UBOS fazem esse show aéreo com movimentos em ângulo de 90 graus. Eles vêm em uma velocidade incrível e viram 90 graus muito rápido. E é sempre luminoso? Sempre é luminoso. Gente, vamos chamar o intervalo agora, professor? A gente só precisa chamar um break, rapidinho, você não sai daí na volta, tem mais professor Lala, a gente vai responder mais perguntas também. E tem participação direto da Itália, do Flávio Prada, que vai falar sobre os raelianos, que são uns mistos de ET, que estão lá pela Europa. E se alguém quiser ligar também, né? Já que a gente está falando tanto de tecnologia, se alguém quiser pegar o telefone, bater um fio também. Ó o Flávio, o Flávio já está aparecendo lá. Daqui a pouco o Flávio fala. Ok, então vamos ao breve intervalo, e na volta tem mais 2.1 sobre vidas em outros planetas. Estamos apresentando 2.1, oferecimento Gromos Elevadores, de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. IG Atel Industrial, Cangaru Steakhouse. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a mil reais pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano, eu garanto, eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de Assistência Funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização, emitidos pela Mafra e capitalização. SUSEP número 15414-0017221-21294. Regulamento completo no site www.gruporopastor.com.br. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2 via BRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Voltamos a apresentar ao vivo e em todas as plataformas 2.1. Oferecimento Grumos Elevadores e portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Mas o programa está muito bom hoje. Está bombando nas redes sociais. Agora faremos uma transmissão direta, olha só, com o arquiteto. Pela primeira vez, pela primeira vez no programa. Coloca na tela aí, Gustavo. Olha só, a gente vai conversar com o arquiteto limerêncio Flávio Prada. Ele mora na Itália, em Rivadergarda. Isso. Muito bem. E ele vai falar sobre o movimento raeliano. Olha só. Aliás, antes de começar o programa, eu já estava debatendo aí, né? Com o professor lá. A pronúncia. A pronúncia também. Então, boa noite, Flávio. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tô. Está ouvindo bem aí, Flávio? Tem um delay, né? Tem um delayzinho? Estou ouvindo super bem. Eu consegui um delayzinho aí. Eu estava seguindo alguma coisa aí do debate. Eu lembro do Laércio, quando eu estava em Limeira. Teve aula com o Laércio? Não, eu tinha medo dele. Eles falavam que ele tinha contato já com os UTS e ele lutava com o Guifu. Lutava com o Guifu. O Laércio ainda hoje luta, né, Laércio? É, eu dou aulas ainda de Kung Fu e Tai Chi. Gente, mas ele faz tudo, o professor, né? Então, eu vou pedir minhas palavras aqui. Porque, na verdade, eu não acredito em nada do que ele falou. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas, Flávio, então... É muito mais fácil falar com o cético do que com o fanático. É, sem dúvida. Ah, com certeza. Mas, Flávio, explica para a gente, então, sobre o movimento raeliano, né? Tem a ver com o que o professor está falando, sim, né? Tem tudo a ver, na verdade, né? Eu explico porque eu sou muito amigo de vários raelianos que eu conheço. Conheço, inclusive, um dos representantes aqui da Itália, o representante Rael, Rael, foi chamado pelos ETs, tal, viajou com os caras, foi pelos planetas, encontrou Jesus Cristo, Buda, os profetas, etc. Recebeu toda uma comunicação de como nós, que foi criado, o universo foi criado, os seres humanos, os seres humanos, os seres humanos, e agora ele criou essa seita, essa religião. Alguns dias, ele se chama religião, né? Eu sou muito amigo deles, eu não tenho nenhum ideia em me relacionar com qualquer tipo de pensamento diferente do meu. Eu também sou muito disso, porque a gente debate muito. Eles tentam me convencer, nunca me convenceram. Eu nunca convenci a eles, quer dizer, eu seguo o debate. O ponto interessante é que, seja o que o Lércio estava falando, que como os raelianos, eu vejo como são novas manifestações de religião. Quando, 120 anos atrás, Nietzsche, que Deus é morto, né? Deus morreu. Não me lembro que em português como é que se diz isso. Na verdade, ele estava dizendo que com o mundo chegando à ciência, ao conhecimento, as noções que a religião trazia não se armem mais. e não se armem mais coisas que explicam o mundo, que dão uma resposta às pessoas. E que tinha uma esperança, uma esperança de olhar para o futuro, tendo outras perspectivas que é aquela da tecnologia, do modernismo, etc. E não é que a coisa virou, virou, virou e a gente tem novas religiões baseadas na tecnologia? Ou seja, a tecnologia virou a nova religião, dando... ...pessoal dos raelianos. Tivemos um problema aí com o Flávio, não estava muito bom, mas a gente estava ouvindo essa questão dos raelianos, eles parecem que estão dominando a Europa, com essa história de... Não é verdade, não é verdade, não é verdade. O lance é o seguinte, no mundo existem centenas, centenas de grupos e seitas religiosas com base em paracontactados. Esses raelianos são paracontactados, são uma espécie de religião? É, na verdade é o seguinte, o que é o espiritismo no mundo? Todo espiritismo é baseado, é uma religião baseada no contatado, que é um médium que contata o plano espiritual. Então a base do kardecismo, a base da umbanda, a base do candomblé, é exatamente contatados por espíritos. Então você tem uma nova classe agora, que nós chamamos de paracontactado, que são sensitivos e médiums, que contatam inteligências extraterrestres. Então da mesma forma que quando você teve um contato desses sensitivos com médiums, com espíritos, e se fundaram grandes religiões, você vê que o candomblé não é baseado no cristianismo, é uma religião espírita, mas não é baseada no cristianismo, é baseada nas tradições afro. Sim. E você tem a umbanda, que é na verdade uma generalização, porque o kardecismo teve um fato histórico na sua fundação, em que ele se tornou uma religião cristã. E quando Kardec começou o seu trabalho, na verdade, ele era um pesquisador. Kardec nunca foi médium. Ele era um pesquisador, pegava sensitivos, botava no seu laboratório e pesquisava. E depois que Kardec morreu, ou mesmo na sua codificação, ele, isso se transformou em uma religião cristã, porque você não vê no kardecismo, por exemplo, espírito chinês, espírito budista, você não vê espírito muçulmano comunicando. Então você vê simplesmente uma base religiosa nos médiums transmitindo. Então o que acontece? Hoje nós temos um movimento no mundo planetário, depois da década de 50, depois do movimento hippie como um todo, principalmente, onde você teve médiums contatando seres extraterrestres. A base fundamental no Brasil teve um grupo muito grande, que o Tim Maia fazia parte... O Tim Maia fazia parte da cultura racional. Cultura racional. Cultura racional era o seguinte, era um médium de umbanda no Rio de Janeiro, que ele simplesmente começou a receber contatos de seres extraterrestres. E aí ele escreve uns 4, 5 livros e chama de cultura racional. Quase legíveis esses livros? Então você vê que no Brasil nós temos centenas de grupos esotéricos com médiums e com canalizadores de mensagens extraterrestres. Nós temos o Tegueirinho, com um monte de livros escritos na área. Aqui em Nova Gás tem o Aquantarium, que é o pessoal que também contata espíritos extraterrestres. Exatamente. Você tem o famoso Urandir, que tem... Lá em Goiás. O E.T. Bilu. O E.T. Bilu, a história do E.T. Bilu. Nós temos, assim, muitos contatados. Nós temos um casal fantástico, que na década de 70, chamado Hermínio e Bianca, que foram abduzidos para dentro da espaçonave, e eles eram testemunhos de Jeová. Você não tem noção do trabalho estrutural que eles tiveram dentro da nave, porque ele achava que era o demônio que estava ali na frente dele, e o cara ficava com a Bíblia na cara do E.T. Porque eles foram abduzidos com o carro e tudo. Então por isso que ele foi com tudo. Ele saiu dentro do carro para dentro da nave com a Bíblia na cara, assim, do E.T., e o E.T. ainda era aquele bonitão, loiro e olho azul. Você imagina ser aquele cabeçudo greizinho pequenininho. Aí o Brasil... Isso é caos, né? Então, por isso, ou seja, a mente humana, a mente religiosa humana, ela não está pronta para um salto quântico evolucionário, que é contatar com inteligências muito avançadas, que estão muito além de qualquer paradigma religioso nosso aqui na Terra. Professor, vamos só se despedir do Flávio Prado. Na verdade, a conexão está muito ruim, viu, Flávio? Muito obrigada por sua participação. A gente não está conseguindo te ouvir direito, né? Professor, realmente a tecnologia não nos ajudou. Não é nosso forte. Só queria dizer uma coisa. Eu conheço um E.T., hein? Você conhece um E.T.? É o Biagione. Ele come bala de... O Flávio é grande amigo. A gente vai melhorar essa comunicação para entrar com o Flávio, com a banda dele. Ele tem uma banda lá na Itália, a Jumbo Jane. E nós vamos fazer um programa aqui, estava combinando isso com a Renata, de limerenses que moram fora, que moram no exterior. E tem muita gente fora para contar suas experiências. O Flávio vai tocar aqui no nosso programa. Obrigado, viu, Flavito? Beijo. Muito bem. Obrigada, Flávio. Um beijo para vocês também. Eu não estou respeitando o delay também, né? Mas então, um grande abraço ao Flávio. Renata, vamos fazer um bate-bola com o professor, porque tem muitas perguntas aqui. Então, o professor responde rapidinho, para a gente conseguir atender mais ou menos. São muitas perguntas, então... Mas antes, Nani, deixa eu só fazer uma perguntinha a ele. Lógico, claro. Eu queria que o senhor falasse sobre a cura espiritual que o senhor faz, é isso? Não, não é eu que faço, né? Como é? Da mesma forma que você vai em movimentos espíritas por aí, que tem curas espirituais, você tem lá em Abadiana de Goiás, tem o famoso... João de Deus. João de Deus, que vem do mundo inteiro, é uma peregrinação a esses médiums. E Limeira tem o Ramatiz. E Limeira tem o Ramatiz. E muitos centros espíritas cardecistas que fazem curas espirituais. Aqui em Limeira mesmo. Qual que é a novidade? A novidade é que existem centros espíritas, presta atenção, centros espíritas cardecistas, cuja interferência de espíritos extraterrestres. Ok? Olha só. Da mesma forma que os médiums, antigamente, contatavam espíritos comuns humanos, os mesmos médiums, até velhinho de 80 anos, que nunca viu ET na vida, e são videntes, que vinham os espíritos e dialogavam com os espíritos, agora estão dentro dos próprios centros espíritas recebendo espíritos extraterrestres. Teve um upgrade do cardecismo. Um upgrade, então. Inclusive, eu já tive que interferir em vários grandes centros de São Paulo, filiado à Federação Espírita, com mais de 50 anos de existência, para auxiliar os médiums a entender o que estava acontecendo. Para tentar esclarecer que nós estamos numa época diferente e está havendo uma abertura muito grande do planeta. E os médiums estão sendo contatados como uma linha de frente, vamos assim dizer, que também vai preparar uma nova linhagem do conhecimento humano com relação a essas forças que vêm para a Terra. Então, nós estamos realmente vivendo uma época do planeta Terra onde grandes mudanças extraterrestres poderão acontecer de uma hora para a outra. Porque nós estamos, sim, recebendo uma intervenção violenta em todos os campos, quer sejam no campo espiritual, no campo religioso e no campo científico. Porque todos os grandes cientistas sabem da presença dessas forças extraterrestres entre nós. Professor Neto Filgueira diz... Bate bola, professor. Responde rapidinho, Renata pergunta rapidinho. Fala sobre Anunnak. Então, Anunnak é uma teoria que está num livro do Zecharia Sittin, um cientista palestino, um dos poucos que conseguiam traduzir as tábuas cuneiformes, da língua cuneiforme dos sumérios e dos babilônios, e que lá coloca exatamente que a origem de nossa humanidade tem a ver com os construtores deste mundo que seriam chamados Anunnak, vindo de um planeta chamado Nibirus. O William Lemes, ele fala sobre várias distâncias do Sol, ou galáxias, enfim, e diz que demoraria 100 mil anos para chegar no outro lado. Da galáxia? Sim, a nossa galáxia tem 100 mil anos de... 100 mil anos de luz de diâmetro, né? Isso, por exemplo, se a gente pensar bem a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, qualquer objeto que se deslocasse nessa velocidade demoraria 100 mil anos para cruzar a galáxia. E por isso que a nave do Spock, ele tem um fenômeno de dobra espacial, né? A dobra espacial é dobrar a velocidade da luz. dobra 1 é o dobro da velocidade da luz, dobra 2, dobra 3, até dobra 9, que é o modelo da Enterprise. E já está ultrapassado. Já está ultrapassado, porque agora tem a Discovery, né? É, tá, porque a Discovery, que é a última geração da Enterprise, que está agora na Netflix e tudo mais... Star Trek. Star Trek, ele tem o salto quântico instantâneo. Ele salta instantaneamente para qualquer ponto da galáxia sem tempo no deslocamento. Isso seria tecnologia extraterrestre, né? Como os ETs deslocam? Deslocam de uma maneira sem tempo. O Jenny Rodenberry, que criou Star Trek, já devia estar em contato com o ET lá, quando ele criou. É, não tinha. Isso aí são teorias da física. Imaginar. Não, é, essas teorias... Essas teorias o Einstein já desenvolveu há muito tempo. Felipe Tenório. Professor, fala do filme Capax, O Caminho da Luz. É o melhor filme sobre extraterrestres que já fizeram. É o melhor. Mas é o mais difícil de ser entendido por quem assiste. E é com o Kevin Spacey. Com o Kevin Spacey. Está super embaixo. Está super embaixo agora, né? A gente vai mostrar os filmes? Será que vai dar até algo? Não, a gente não vai mostrar os filmes. Não vai. Tem muita gente para prestigiar aqui as perguntas. A gente vai falar. Quero falar com o filme. Assista o Capax, que é muito legal. Paulo Anderson, pesquisem por estudos e discussões, palestras do professor Laércio Fonseca. Está dado o recado aqui. Obrigado. Muita gente elogiando, como o Maicon Polo, Luciano Silva, somos todos ETs? Eu acredito que sim. Somos todos? Todos, todos. Mas uns são mais que os outros. Eu acredito na natureza extraterrestre da alma humana. Que ele criou os humanos? É isso que você teve criado? Não, não, não. A natureza da alma humana é extraterrestre. Então você pode pensar que quando nós não estávamos aqui, nós mesmos fazíamos parte da construção de nossos corpos biológicos para a alma usar. Então nós somos co-criadores de tudo isso que está por aqui. Não podia diminuir meu nariz? Se eu participei disso, podia fazer o narizinho menor. Pois é. Professor Laércio, tem mais perguntas? Muitas. Mas, então vamos. Vamos lá. Luciano Silva, grande Laércio, me esclareceu muitas coisas em suas palestras. O Tiago Monteiro, professor, diz o seguinte, qual a relação da mediunidade humana com esses seres? Já ouviu o professor falar sobre esse tema e é interessante demais. Então, é exatamente o que está acontecendo desde a década de 60 para cá. Muitos médiuns que eram médiuns de Umbanda, de Candomblé e médiuns kardecistas de centros espíritas, que sempre em sua vida mediúnica contatavam seres extraterrestres, passaram então a contatar, ou seja, espíritos, né? Quer dizer, passaram a contatar seres extraterrestres. Essa classe foram chamadas de paracontactados. E eu tenho um livro, que é um primeiro livro no Brasil, escrito nessa área, na década de 80, chamado Ufologia Psíquica, Contatos Espirituais com Seres Extraterrestres. Professor João Pedro Silva, já existiu vida em Marte? Olha, nada aponta que sim, né? Porque Marte é um planeta morto há mais de 200 milhões de anos, quando ele perdeu o campo magnético dele. Provavelmente, na antiguidade, abaixo dessa época, poderia sim ter vida. Ele está numa condição boa, em termos de distância solar, e o clima poderia ser muito diferente, e poderia haver florestas, vidas muito abundantes em Marte, mas os vestígios, depois de 200 milhões de anos, são totalmente zero. Paulo Medo, o Lala tem que aguentar esses locutores que só falam besteira. Um beijo, Paulo Medo. Que bom que você sabe tudo. Ô, Paulo, não fala isso, não. Vamos lá. Laércio é fora do normal. Os sabidões que curtem nós. Que bom, né? Que continuam acompanhando, já sabem tudo. Não sei nada sobre opologia mesmo. Isso aí, vamos lá. André Duarte, descreva alucinações, e agora vou ver se consigo dizer hipnopompia. Hipnopompia. Eu tenho direto. Ah, às vezes tem pessoas que têm visões de imagens extraterrestres, visões de discos voadores, ou sonham de noite com discos voadores, sonham que entram dentro de discos voadores. Isso seria mais uma classe de experiências psíquicas com seres extraterrestres que nós chamamos, né? De contatos fora da matéria, ou contatos fora do corpo, ou contatos em sonho, ou mesmo em projeção astral. É algo que tem que ser estudado, analisado a fundo, porque todos os contatos a nível psíquico, eles confundem muito o contratado, porque o contratado não consegue separar a realidade de uma fantasia. Juliana Bergantin, por mais laércios no mundo, André Duarte, Lala, você acredita no Deus da Bíblia? Não, da Bíblia não. Eu acredito num outro modelo de Deus. Acredita em Deus? Na verdade, eu acredito numa consciência cósmica, criadora de todas as coisas nesse universo, que é praticamente um Deus muito próximo do Deus da ciência. Porque o Deus indiano é muito mais interessante, né? Porque todas as coisas são manifestação de Deus, tudo é criação de Deus. O judaico-cristão já criou um Deus imperador, né? Um modelo imperialista de Deus, onde tem um no poder, mandando tudo no universo. Eu não vejo as coisas desse jeito, principalmente, pensa comigo, olha, a nossa galáxia, à medida que a astrofísica, a consciência humana mudou, o modelo de Deus teve que mudar, porque você estava usando o modelo de Deus de 5 mil anos atrás, de uma raça primitiva, que não sabia nem de nada. Se você pega Lao Tzu, o grande filósofo Lao Tzu, a primeira coisa que ele faz na abertura do seu livro é dizer o seguinte, somos uma raça tão ignorante, estamos numa trevas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não consigo nem, nem saber sobre mim mesmo, que passo 24 horas por dia comigo. Quanto mais eu fazer o modelo de Deus, o criador do universo, qualquer modelo que eu fizer vai estar errado. Então, o taoísmo clássico já parte do princípio de não construir nenhum modelo de Deus. Isso é fantástico, essa é uma sabedoria milenar, né? Agora, a ciência descobriu que a nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis. Mas nós descobrimos que existe mais de 10 trilhões de galáxias no universo. Quando vocês pensarem em Deus, vocês têm que pensar em um Deus que tinha mania de grandeza. Aí as pessoas rezam para Deus como se o seu problema... O dedão, a unha encravada fosse um grande problema. Porque Deus tem que resolver o meu problema de unha encravada, quebrei a perna. Seus, ele tem 10 elevado a 13 galáxias para cuidar, ele não é o cara que tem... Você está entendendo? Então, a Terra é um grão de areia numa ponta da galáxia. Nós estamos há 30 mil anos de direção do núcleo da galáxia. Nós somos uma estrela no meio de 200 bilhões. Entendeu? E outra, a nossa galáxia é uma galáxia... As galáxias têm P, M, G e GG. Onde é tamanho, certo? Que nem roupa. Que nem roupa. A nossa galáxia é M. Uma galáxia G, GG, ela tem 3 trilhões de sóis. Então, vocês têm que pensar grande quando for pensar o universo. Quando for pensar a vida extraterrestre. Ou for pensar Deus. Vocês têm que entender por que ele criou tudo isso. A maior parte dos religiosos pensam num Deus terráqueo, num Deus praterra. Que está olhando só aqui. É geocêntrico o negócio. E quem são os greys que estão com a gente aqui? Porque está todo mundo perguntando aqui. Pior do que o camarada que reza achando que Deus vai curar a unha encravada dele, é o que fala em nome de Deus. Exatamente. Porque o cara fala achando que vai... Ou seja, pegou a procuração de Deus. Tem a procuração desse cara que cuida de 20 trilhões de galáxias. Então, quando você começa a pensar assim como eu, como eu vivo essa experiência dentro do mundo da ciência também, eu preciso ponderar muito as minhas palavras quando eu vou criar o meu modelo de Deus para passar para as pessoas. Então, eu prefiro ser mais taoísta e não criar nenhum modelo. Você está me entendendo? Não é uma questão de crença. Crença é uma coisa extremamente subjetiva. A gente pode acreditar em muita merda, que não é verdade. Então, a verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso e criar uma crença baseada na experiência real do nosso ser. Certo? Com certeza, professor. Bom, você ia fazer uma pergunta? Mais perguntas? Não, não, não. É porque várias pessoas estão postando sobre os greys. Professor, fala dos greys que estão com a gente aqui. O que são os greys? É, os greys são uma raça... Aqui não tem ninguém. São uma raça especial de seres extraterrestres que a casuíza ufológica mundial... Olha só as imagens. Relata como sendo 80% dos contatos que a humanidade teve, geralmente 80% é com os greys. Que é o que mais representa o grey, é aquele outro foto que você mostrou anteriormente, que estava o cara... Que é daquele vídeo. Tem um ali, ó. Tem um grey. É o pequenininho? Branquinho? Não, veja bem. Nós temos uma classe muito grande de grey. Grey Zeta está escrito ali, está vendo? É. Então, nós temos uma classe muito... Porque são humanoides. Pequenos com a pele... Olha lá. Esse é o mais clássico grey que já fizeram até hoje. Esse é muito próximo da realidade, gente. Ele é magrinho, pequenininho e a cabeça é muito grande. Você já viu, Lárcio? Hã? Já viu? Olha, eu não gosto de contar as minhas experiências pessoais diretas. Eu ia até perguntar. Porque é extremamente complexo essa colocação, sabe? Tá. É. Então, esse ser aí que você está vendo, 80% dos contactados são dessa raça. E são uma raça mundial, muito avançada, muito inteligente. Né? Mais pergunta? Ah, e tem muito mais, mas assim, eu não... Até que horas a gente vai? Eu posso fazer? Faz a sua pergunta. Não, é que eu não... Não, ó, vamos ao seguinte, vamos... Tem que ir até nove... Ó, o programa vai até nove e meia. Vamos até... Dez minutinhos. É, mais dez minutinhos. Eu queria falar dos filmes, inclusive, porque eu postei no Facebook que a gente ia falar dos filmes. Você falou do Capex? Capex? É. Capax. Capax, pra nós. Capax, pra nós. Capax. É, que é um filme bacana, realmente. É um filme muito bom. Que outros filmes você acha que retratam um pouco mais próximo dessa coisa da relação? É, já vou colocar na minha listinha aqui. Eu quero assistir. Depois a gente vai... Vou postar também. Vou fazer uma postagem sobre isso. É, eu acho assim que temos uma série... Contatos imediatos do terceiro grau é o must da ufologia casuística, né? E também tem todos... Toda essa discussão paranormal, sensitiva que nós discutimos aqui, tem no filme Contatos imediatos do terceiro grau. Tá? O problema do cara que começa a acreditar e ninguém acredita nele, que vê como é que ele supera aquilo. Exatamente, porque todo indivíduo que tem um contato, e esse contato é muito pessoal, a sociedade, quando ele leva esse contato de pessoas, todo mundo ri na cara dele, todo mundo xinga ele todo. Tem aquele filme Fogo no Céu? Fogo no Céu, ele é um filme, mas não é bom. Não, eu conheço o Contatado, não aconteceu nada daquilo que tá no filme. Então, pra passar um filme... Que é um filme de abdução. É, que desinforma mais do que informa, também não vale a pena. Mas pode assistir Fogo no Céu, depois você vai tentar estudar ele e tal. É um porcaria, que você não deve assistir um filme chamado Contato de Quinto Grau. Não sei qual é. É um contato que fala exatamente como os ETs, e é um caso falso, mentiroso, que o filme relata como se fosse um caso verídico e verdadeiro, e não é. Acontece bastante. Ô professor, tem uma pergunta aqui, a Marta Oliveira Domingos, acho que ela é bem pertinente, se os ETs podem interferir na política das grandes potências, né? Não fazem isso. Eles interferiram... Ou seja, se eles podem evitar guerras... Então, mas assim, o nível de intervenção extraterrestre, nós temos o livre-arbítrio da nossa humanidade. Aliás, teve uma pessoa que perguntou sobre o livre-arbítrio. Se eles intervissem, você poderia achar que eles nos manipulam. Exato, né? Que inteligências avançadas nos manipulam e não permite que nós sejamos o que realmente nós queremos ser. Então, a maior parte... Você vê, nós fizemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, todo o holocausto judeu, nenhum discoador desceu para interferir em tudo isso. Tá? Então, nós temos que entender como os ETs agem realmente, como eles atuam, para que nós possamos entender que nós somos os responsáveis por nosso planeta e por nosso futuro. Os ETs podem estar olhando, podem nos ajudar, podem nos auxiliar, mas nós somos os responsáveis por todos os nossos acertos e nossos erros neste mundo. Alguns acreditam que existe uma raça de ETs que estão no poder, que são os... O pessoal... Tem hierarquia lá? Reptilianos? Não, eu não acredito em nada disso. Os reptilianos não existem. Hierarquia, tem entre eles? Tem, tem. Isso são teorias da conspiração. É, o John Kennedy seria... Então, isso surge de um cara na Inglaterra, que ele escreveu um livro chamado sobre essa conspiração reptiliana, como se existisse uma raça extraterrestre infiltrada nos altos cargos governamentais e que eles dirigiriam o mundo do seu jeito, da sua maneira. Eu não acredito nisso, não. Muito bem. Professor, a Edna Lúcia Pugina disse que um dia casa com o senhor. Olá! É Jesus! Ó, eu tô solteirinho da Silva, hein? Olha lá, ó, Edna Lúcia Pugina, hein? Namoro na TV, não. Namoro no rádio. O Eder França pergunta, a história de Varginha é real? Não, não é real. Bom... É uma fantasia muito grossa em cima de tudo que rolou lá. André Duarte, eles escutam e sabem o que a gente faz e fala? Eu vou fazer uma pergunta. Os espíritos sabem o que a gente faz, o que a gente vive nesse mundo? Se os espíritos sabem, os ETs também sabem. Bom, pessoal de Curitiba presente, Santa Catarina aqui também. Nem eu sei direito o que a gente faz. Teve uma pessoa aqui, eu vou procurar o nome dela aqui, mas ela pergunta por que o senhor criou o Caminho da Luz em São Tomé das Letras. Aliás, a camiseta, né, do professor, né? Aliás, o professor estava em São Tomé, passou a virada do ano em São Tomé das Letras. Nós falamos com umas 80 pessoas lá, com participação de muita gente internacional com a gente lá, e todo mundo interessado em ufologia. Foi um retiro ufológico. Foi um retiro de pesquisa ufológica, de vigílias ufológicas. Tem aumentado esse interesse agora, ultimamente, nos últimos anos? Demais. A internet, ela fez um boom. A internet, ela criou comunidades internacionais. Hoje eu dou uma palestra, reúne grupos na Holanda para assistir. Então, antigamente, ninguém sabia quem a gente era, que a gente existia há 20 anos atrás. Hoje, graças à grande rede de informação mundial, né, essa network tão fantástica, nós estamos, a informação está chegando às pessoas. A gente está sendo ouvido muito mais, né? E claro que a ufologia é a fronteira do conhecimento humano. Se vocês pensam em fazer mudanças planetárias, mudando o governo, mudando o presidente, mudando a economia, agora vocês imaginem como inteligências avançadas interferirem nesse planeta para valer como aquela chegada. Você não tem noção do que vai virar esse mundo. O professor Renato está perguntando se é verdade que tentaram instalar um artefato nuclear na Lua, mas esse artefato acabou sendo retirado. Não sei qual o motivo de botar um artefato nuclear na Lua. Eu não entendo por quê. Também, não sei não. Não tem sentido. Olha, ao menos aqui de minha parte, eu vou fazer uma última colocação, que eu acho bastante interessante também. Tem muita pergunta aqui para o senhor, viu, professor Laércio? Ah, eu fico feliz com isso. Muita pergunta. Depois o professor entra lá no Facebook e tenta responder ali uma ou outra. E a gente já agradece desde já a participação de todas as pessoas. O Alan Roger Coulson pergunta o seguinte, professor, os ETs que estão entre nós, estão encarnados ou desencarnados? Então, na década de 60, na década de 60, era muito comum, 60 e 70, os extraterrestres, mas, principalmente os humanos, muito parecidos conosco, eles se disfarçavam e sentavam e assistiam palestras da gente. Entravam em reuniões da ONU, sentavam lá. Teve de boa e não era um ETs, né? Quem sabe, não? Pode ser. Mas, na verdade, nós tínhamos os extraterrestres muito próximos no nosso meio. E teve muitos casos de pessoas muito desconfiadas. Só que eles têm um problema, eles são um pouco altos. Então, geralmente, você pega um quadro de 1,90, quase 2,90, você já desconfia que não é jogador de basquete. Mas acontecia, sim, de os ETs andarem no nosso meio, se disfarçarem. Não sei se você já viu uma filmagem do... Tem, inclusive, nos Estados Unidos, tem um caso que eu não acredito, tá? É a implantação do próprio governo americano. Que um extraterrestre desceu, tá? Na década de 50. Chegou assim e quer falar com o seu líder. Mas era humano, tal. E ele viveu três anos junto ao governo americano, junto à autoridade americana. O caso é Jean Valiante Thor. Então, vocês procuram na internet, Valiante Thor. O caso, Valiante Thor. Tem até fotografia dele sentado, governo lá, tal. Isso é uma coisa muito divulgada. Tem uma filmagem... E a filha do presidente americano da época, Júlia de Pé Junto, que conheceu ele, que ele era realmente o ET. Olha só. Tem uma filmagem de um Segurança, se eu não me engano, da Rainha Elizabeth, que dizem que é ET, que o olho dele pisca assim, pisca diferente. Vai saber, né? Vai lá saber, né? Vai lá saber. Pena, tá acabando o programa de hoje. Tem muitos mistérios aí. Muitos mistérios. Bom, pra gente ir embora, então, já dando boa noite pra Renata, pro Bia, pra que o professor deixe sua mensagem, né? Sobre o debate de hoje. Qual que é a mensagem da ufologia, de forma geral, pra aqueles que não acreditam, então? Olha, mais cedo ou mais tarde, é inevitável. À medida que a ciência está avançando, a gente está indo para as estrelas, a gente está mandando nossas sondas pra além do sistema solar. Nós estamos tentando já colonizar outros planetas, como Marte, começando por Marte, tá? É inevitável que a gente vai dar de cara com o que tem lá fora. E se a vida extraterrestre existir, como a gente acha que ela existe, né? Vai ser inevitável pra humanidade esse encontro. Então, vocês têm que se preparar pra esse encontro. E eu, na minha experiência, acredito que ele está muito próximo. A nossa geração vai ver esse encontro. Puxa. E vocês vão conhecer dois mundos. Antes do contato e depois do contato. É a mesma história de antes de Cristo e depois de Cristo. E quando o senhor fala de preparação, o senhor fala de informação. Você tem que estudar, ler, conhecer, porque é o futuro da humanidade o intercâmbio com inteligências avançadas. Muito bem. Vai quebrar todos os seus paradigmas religiosos, filosóficos, científicos. A ciência também não é uma entidade preparada pra esse encontro, porque o salto quântico evolucionário científico é muito grande. Pra cabeça dos próprios cientistas. Então, você vê para o homem comum, então, como vai ser difícil. Se para as maiores mentes pensantes do nosso planeta, a mudança de paradigma vai ser tão grande que nós vamos ter que trabalhar muito pra adaptar a ela, imagina para o homem comum. Alguns dos maiores cientistas que eu admiro não acreditam nisso. Richard Dawkins, o Brian Greene, que eu costumo ler, não acreditam que isso vai acontecer. Que são cientistas renomados e importantes hoje. É, mas tem outro lado da moeda, tá? Sempre tem. Tem outro lado da moeda. Vamos, espero estar vivo pra ver. Vamos, vamos. Com certeza, quem sabe a gente volta um dia no debate. Quem sabe a gente volta num debate aqui e depois do contato. Pô, seria maravilhoso. Mas vamos fazer um antes. A gente volta com o professor Laércio num antes, né? Quando começam as aulas? Aliás, dá o seu recado. Você vai fazer um curso aqui, né? São vários. Nós temos muitos cursos, pessoal. Nós fazemos um trabalho já intenso durante muitos anos. Nós tivemos a felicidade de conseguir um espaço aqui na cidade de Ribeira, numa chácara. que é um espaço maravilhoso, cabe mais de 100 pessoas, né? Junto à natureza, com alojamento. As pessoas vêm fazer vivências conosco, passam fim de semana. E o foco de nosso trabalho esse ano vai ser praticamente 100% ufologia. Qualquer pessoa pode fazer esse curso. Não precisa ter conhecimento algum. Só entra no site, professor. Entra no site e vê as nossas... Nós temos muitas palestras gratuitas ao vivo, mas live também. www.laérciofonseca.com.br Nós vamos ter uma palestra nessa sexta-feira, agora, gratuita pela internet, às 8 horas da noite, em nosso canal do YouTube, sobre espíritos suicidas. Que legal! O que acontece com suicidas após a morte. Esse vai ser o debate. Que legal! Muito bom! Um tema muito interessante. Obrigado, Lércio! Prazer em revê-lo. Prazer é todo meu, Biajone. Prazer é todo meu. A gente podia, qualquer dia, no espaço, fazer o programa do espaço dele. Fazer o programa de lá. Vamos lá na chácara. Eu não sei se essa internet é tão boa lá. A gente consegue. Ah, a gente dá um jeito. Mas tem link da rádio, bom? Tem link, sim. Então, beleza. Então, ótimo. Vamos lá. Pode fazer por link. Vamos lá. Legal. Foi um prazer. Então, muito obrigada, professor, Bia, Renata. E eu posso conseguir pra vocês outros grandes ufólatos pra estar no debate também. Que legal! Muito bom! Fazer uma conferência, né? É, um debate mesmo. Professor, é uma honra, viu, ter o senhor aqui no estúdio com essa humildade toda a falar conosco. E sempre que vocês precisarem da nossa presença, pode contar com a gente, que será um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. E o Laércio vai estar amanhã com a banda dele no Blues Bar. Opa! Blues Bar, tocando. Que som vocês tocam? Nós fazemos MPB, Jazz, Blues, Rock'n'Roll, Pink Floyd. Que legal! Pink Floyd. Fazemos essas coisas assim. Só coisa chata, né? Só. Só clássicos. Legal! Muito bem. Então, nós estamos indo embora. Muito obrigada por sua audiência. Neste sensacional... Olha, foi pra começar o 2018 bombando, né? Com tudo. Com tudo. Fiquei feliz. Com o pé direito. E sempre lembrando que o vídeo continua na nossa página do 2.1. Está na página também do Caminhos, Caminho da Luz também. E na página da Rádio Educadora, da minha, do Bia. Enfim, você pode assistir de madrugada, depois, a hora que você quiser. Passe pros amigos. Passe pros amigos. Enfim, estamos aí. Muito obrigada por sua audiência. E até a próxima terça-feira. Até lá!